Obrigado. Obrigado. Com todos seus defeitos, e que creación humana não os tem, resulta indispensável na vida de um povo livre. As fronteiras da inmunidade constitucional da prensa são tão grandes como o pensamento humano. E uma das glórias do nosso país é o seu periodismo, que é, em sua totalidade, incorrupto, intrépido e patriótico. É o inagotável inimigo do fanatismo, do separatismo, da ignorância e da delincuencia. Se merece a liberdade que nos dieron nossos pais. A cita é do magistrado Alton Parker, presidente do Tribunal de Apelación de Nova York, quando a alguém se lhe ocorreu que o periodismo e as fontes informativas não precisavam proteção constitucional nos Estados Unidos. O passado 12 de março, a agência Bloomberg comunicava a seus usuários que estava dando seguimento, minuto a minuto, a lo que parecia uma crise no Silicon Valley Bank e seu impacto no mercado de valores dos Estados Unidos e do mundo. O anuncio de Bloomberg dizia que, cito, mais de 2.700 periodistas em todo o mundo observam os indicadores para manter nossos usuários bem informados sobre uma situação que podia afetar finanças e negócios. 2.700 pessoas, 2.700 periodistas, é muita gente. E a agência dizia que toda essa gente estava observando o mesmo fenômeno desde distintas ópticas, desde distintos países e desde a perspectiva de distintos grupos de interés. Depois de ler a nota muito extensa de Bloomberg, quedé reflexionando não sobre a informação que dava seguimento a uma crise bancária nos Estados Unidos, se não ao fato de que há periodismo para muito tempo. Porque isso que anunciava era um trabalho que só podem fazer periodistas, periodistas profissionales, pessoas especializadas com alto nível de análise e com o compromisso de que seu trabalho é um serviço. E que, como eu, não sabe um caralho do mundo da bolsa de valores, pelo menos conhecemos que as grandes caídas bursátiles têm repercussões na economia mundial, que é a dizer, na vida de cada um de nós e nosotras. Cada periodista de essa agência no mundo está ao serviço de espaços e setores que dependem da informação para a toma de decisões. Por essa razão, a agência precisa de profissionales formados que possam responder às expectativas de seus usuários. Isso, senhores, não pode fazer alguém que não tenha estudiado periodismo, por mais bom profissional que seja. Em últimos anos, nós temos ouvido vozes agoreras que prevêem a desaparição do periodismo profissional ante a irrupção das redes sociais, a decadência na leitura dos meios impressos, o chamado periodismo ciudadano, e o mudança na forma de consumir a informação na população mais jovem. Esse fenômeno de intrusão no mundo da comunicação fez que o periodismo seja agora a carreira menos deseada como profissão propiamente dicha, e não é um invento, o busque. E não é para menos se uma pessoa pode fazer o mesmo que qualquer um de nós e nosotras, sem passar quatro anos na universidade, nossos estudos são quase um absurdo. Há algo mais de uma década, escutei a uma maestra do periodismo dando o que naquele momento não entendia, e agora vejo como um grito de alarma sobre esse fenômeno que agora afecta a qualidade do periodismo, e que ao mesmo tempo golpea a democracia dominicana, porque, em definitiva, o bom periodismo é a última linha de defesa de qualquer democracia. Quando não há periodismo de qualidade e honesto, não há democracia. retomo a preocupação que escutei há cerca de 15 anos na voz de Elsa Expósito. fora dos medios, muito antes de que desapareciera e vários anos antes de que caiu em cama, a maestra Elsa Expósito se resignou a esporádicas apariciones em alguns espaços onde lhe permitiam falar. Um deles era o matutino alternativo que lidera a Carmen Inver Brugalia, onde eu também ia de vez em quando. Um dia em que coincidimos, e por causas que agora eu não lembro, Elsa lhe disse a Carmen, é, pois, que agora, tu que eras jueza, decidiste ser periodista, mas eu, que sou periodista, não posso me colocar na toga. Elsa, para as novas generaciones, era uma coisa assim, e mojada pesava algumas 90 libras, mas tinha uma voz potente, e quando ela disse isso, todo o que estava no seu estudo, e eu supongo que o que estava no seu casa, ficou impactado por um racionamento que eu acho que no seu momento nenhum entendido, nenhuma de as pessoas que estava aí entendia o que ela estava dizendo e o que isso ia significar na vida dominicana. Elsa morreu em 2016, e passou muito tempo na inconsciência. não supo, por suerte, que quando Héctor Rodríguez Pimentel demandou a vários periodistas, e alguns fomos ao colegio de periodistas a buscar solidariedade, desde o colegio nos dijeron que não podiam mediar entre membros da organização, porque Rodríguez Pimentel, que é ingeniero químico, e naquele momento havia saído da direção do INDRI, era um colegiado. Frase textual do então presidente do CDP. Definitivamente, desde a perspectiva que estou planteando, estudiar esta carreira é uma perdida de tempo. Passando um balance ao exercício profissional na República Dominicana, tanto nos medios tradicionales como nos alternativos, os, as profissionales da comunicação, cada vez somos menos e temos menos espaço. A viejíssima frase de Pulitzer, justificando a creación da primeira escola de comunicación, aqui cobra um sentido excepcional, diz Pulitzer. Debe limitarse a lo que ofrece a educación autodidacta a profissão mais exigente de todas? A que requiere os conhecimentos mais amplos e profundos e os mais firmes cimentos de caráter? É acaso o homem que exerce como crítico e professor de todos os demais o único que não precisa ser educado em sua profissão? Pulitzer fala da necessidade de que a formação do periodista seja amplia e complexa em função do trabalho e do alto compromisso com a sociedade. Quando o exercício do periodismo cai em mãos de pessoas sem formação, sem capacidade crítica, sem ética e sem a profunda convicção de que esta carreira é um serviço público, todo se vai ao caralho. E isso, isso é o que acontece na República Dominicana e a democracia dominicana o está pagando. Muitas Bloomberg anuncia que tem 2.700 periodistas para ofrecer todas as perspectivas sobre um só problema, parecia que aqui sobramos e que a sociedade não nos necessita. o que se iniciou como a instrução de pessoas de outra formação no exercício da comunicação, sobretudo nos medios audiovisuales, se encontra hoje em um confuso escenário em que as grandes maioria não podem distinguir entre periodismo e entretenimento. Muitas em os países com mais alto nível de educação e mais altos niveis de desenvolvimento, a ninguém se lhe ocorreria confundir um informativo com um show no que participam comediantes, aqui essa frontera se rompiu há muito tempo e penso que a maioria da população deixou de distinguir entre uma coisa e a outra. Repito que isso o paga a democracia em tanto temos uma população que não dispõe de informação de qualidade para a toma de decisões. O fenômeno ha provocado grandes ausências em os temas que devem ser relevantes para a sociedade e que seria necessário debatir a determinados niveis de conhecimento. também contribuiu a a creação de uma agenda falsa no escenario nacional. Eu abandonei Twitter depois que me sentei a ver que as tendências em Twitter não tinham nada que ver com o mundo informativo e que muitas vezes ou a maioria das vezes este fenômeno de as redes sociais girava em torno a pessoas que têm a capacidade de movilizar essas redes. O dato, a prova, o rigor brilham por sua ausência e a frase de minha professora Alberto Malagón que dizia constantemente periodista não é notícia se entendia ao revés. Agora, os comunicadores montados na guagua das redes sociais explotam, perdem o freno, tumbam e disponen de decenas de verbos sem conteúdo para buscar os soñados like do novo esquema estabelecido nas plataformas sociais. Algunos migrantes digitales como Unchilora e eu fazemos um esforço por manter o rigor profissional na cotidianidade das novas plataformas. Mientras a tendência mundial é a especialização do conhecimento em cada área, parecia que a sociedade dominicana entende que não precisa periodismo de qualidade. Penso que o mundo político é altamente responsável do envelhecimento de a práctica deste ofício. Pero tamén é certo que há uma alta responsabilidade no mundo empresarial que não entende neste momento o valor da prensa honesta, profissionalmente formada e com a qualidade para modelar mudanças na sociedade com uma perspectiva crítica. O periodismo cumpre com uma função formativa por excelência e aqui isso se passa de lado, absolutamente se passa de lado. os medios dominicanos quedaram a ordem da oferta de cooptação das passadas administraciónes do Estado e não acho que a atual faça a diferença. que o periodismo tenha desaparecido da oferta da maioria das universidades é para mim uma tragédia. Os contenidos que deve manejar uma sociedade abordada por pessoas que nem sequera manejam os rudimentos da língua reduzem a labor formadora deste ofício. A academia deve mirarse a si mesma e assumir a responsabilidade neste caso. Aqui hace muito que há uma crise do linguagem e essa crise do linguagem é uma crise do conhecimento porque, senhores, dizem os linguistas que o cérebro só procesa os conceitos que conhece. Se o cérebro maneja cem palavras, isso é o que pode procesar o cérebro. O resto passa por o lado. O español tem mais de 90 mil palavras e o dominicano promedio usa 200 e baixando. O ofício que dá mais uso ao linguagem práctico, não tenho que dizer, é o periodismo. A geração a que perteneco vai de salida. personalmente, não acredito em os imprescindíveis, mas a geração que me precediu foi a geração dos profissionais que apostaram a defesa da democracia dominicana e que incluso arriesgaron vida e e que não estão nos me comunicação. Talvez o liderazgo político nacional não tenha capacidade para entender o valor de uma prensa crítica, mas o empresariado deveria entender e ver de outra maneira. Em definitiva, só perde quem tem. Quem não temos nada que perder. Estamos em um momento confuso. A maioria dos meios de comunicação estabelecidos estão em quiebra ou em limita de seus números. As grandes redações da época em que me inicié já não existem. E os poucos colegas que trabalham o dia a dia informativo salem com uma agenda que não permite profundizar, além de que não podem viver com um salário. Os equipos de investigación dos medios desaparecieron em os impresos e quem sobrevive na televisão também envejecem. Sin embargo, o optimista me disse há alguns dias que a población dominicana está sobre informada aunque com um conteúdo dudoso. talvez a crise não é do periodismo mas do que producimos periodistas e isso é o conteúdo informativo. O advenimento das novas plataformas de comunicação não deveria afectar o conteúdo periodístico mas não é assim. Eu que vivo a experiência de sem maquillagem e o patio eu tratado de estabelecer uma diferença clara entre um conteúdo e outro porque profissionalmente eu estou obrigada. Sin maquillagem é periodismo puro e duro. Eu o mesmo trabalho para dizer buenos dias no meu canal de Youtube como hice por dois décadas para salir en teleantilas ou CDN ou en cualquiera de os medios en que ejercí mi carrera. empiezo a producir sin maquillaje de mañana desde que termino de hacer hoy. Busco datos rectifico informaciones y escribo mucha gente no entiende porque yo escribo lo que voy a decir y lo escribo todos los días quizá lo hago porque soy vieja mis hijos que están aquí me dicen que yo estudié cuando el arcoíris era en blanco y negro pero escribir siempre ayuda porque cuando tú nunca me siento frente a la cámara sin haber escrito la mayoría de las cosas que diré aunque la creación de estos espacios me ha permitido mantener mi ejercicio profesional con los mayores niveles de independencia posible ese señores no es el modelo al que aspiro y no creo que pueda ser replicable en otros casos he visto con dolor vender a los jóvenes la idea de producir material para youtube más que como un experimento informativo como medio de vida y eso yo no sé si es posible es cierto que estamos en la era del contenido pero el contenido implica una responsabilidad que no todos quieren o pueden asumir la verdad es que me aterroriza la idea de producir un contenido para darle al público lo que el público quiere porque eso es entretenimiento no periodismo en fin no lo voy a cansar y quiero dejarles con otra cita que dice sin unos ideales éticos un periódico podrá ser divertido y tener éxito pero no solo perderá su espléndida posibilidad de ser un servicio público sino que correrá el riesgo de convertirse en un verdadero peligro para su comunidad muchas gracias de Ya no 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 ni Obrigado.